Clube da 17, fábrica de madeira Esse é o noqueiro, porra Esse é o noqueiro, porra Mas esse é a dor da Rally Bozic que manda o magrão Esse é a dor da Rally Bozic que manda o magrão Faz 360 no vento é a ladata pão Faz 360 no vento é a ladata pão Vai, vai no passeio do magrão Vai, vai no passeio do magrão Faz 360 no vento é a ladata pão A bunda dela na pinta e bate, 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 bate Com a bunda na pica ela bate, bate, bate Vai, piranha, fica à vontade Que o DJ noqueira vai te comer de verdade Esse é o noqueiro, porra Esse é o noqueiro, porra Mas esse é a dor da Rally Bozic que manda o magrão Esse é a dor da Rally Bozic que manda o magrão Faz 360 no vento é a ladata pão Faz 360 no vento é a ladata pão Vai, vai no passeio do magrão Vai, vai no passeio do magrão Vai, vai no passeio do magrão Faz 360 no vento é a ladata pão Faz 360 no vento é a ladata pão A bunda dela na pinta e bate, 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 bate Com a bunda na pica ela bate, bate, bate Vai, piranha, fica à vontade Que o DJ noqueira vai te comer de verdade Irã, ia, setaque, setaque Irã, ia, setaque, setaque Tchanes! Tchau, tchau.